Mano, não precisa ir mexer nesse negócio aqui, mano. É? Como é que você faz? Quero conectar aqui, mano, no negócio aqui da reunião, mas não faz. Gente, olha, a Fernanda fez as contas porque ela é muito mais inteligente que eu. E a gente estaria se formando no ensino médio esse ano. Eu nem me sinto mais envergonhada em aparecer esse horário aqui pra vocês porque vocês sabem que eu sou uma coruja. E ontem eu fui dormir... Ontem. Hoje eu fui dormir seis e meia da manhã e acordei três e meia da tarde. E no final das contas, ontem eu acabei nem vindo aqui falar com vocês sobre o nosso encontro. Só fiquei postando e repostando foto. Eu queria conseguir explicar pra vocês a sensação que foi reunir todo mundo ontem, zoar, falar besteira. Cara, dez anos. Faço dezenove anos em julho. E isso quer dizer que mais da metade da minha vida eles estiveram ali. E eu falo isso pra todo mundo que me pergunta. A gente pode não se ver sempre, não se falar sempre, mas toda vez que a gente se encontra é como se nada tivesse mudado. Eu sou muito grata à Carrossel. Foi de longe uma das maiores experiências profissionais e pessoais da minha vida. E com certeza ali marca o começo de muitas mudanças que vieram pra mim. E ter a oportunidade de relembrar esse que foi um dos melhores momentos da minha vida, ao lado das pessoas que participaram disso, cara, não tem preço. E no final das contas, eu só tenho a agradecer a vocês também. Carrossel só foi o que foi pela audiência, pelo carinho, pela aceitação do público. Eu fico tão feliz quando alguém vira pra mim e fala Fernanda, você fez parte da minha infância. Fernanda, eu cresci com você. Cara, é incrível. Acho que esse é o meu recadinho. Eu sou muito grata, muito feliz de ter feito parte disso tudo e saber que no final das contas a gente vai estar junto pra sempre. Oi, gente, tudo bem? Hoje voltamos com mais um vídeo aqui no IGTV. E no vídeo de hoje, eu tava aqui estudando e fazendo as minhas coisas e eu lembrei que eu tenho um baú com as coisas do carrossel. Essa... Oi, gente, tudo bem? Voltamos com mais um IGTV por aqui. E no vídeo de hoje, eu quis trazer um momento nostálgico aqui pra vocês. Ontem nos stories, eu postei algumas fotos da época de carrossel, tanto da novela quanto dos filmes, e eu fui comentando essas fotos junto com vocês, contando histórias, curiosidades... Oi, gente, tudo bem? Voltamos com mais um IGTV por aqui. E como esse perfil é super democrático, vocês pediram muito uma segunda parte daquele vídeo onde eu conto 10 segredos sobre carrossel, aqui estamos. Hoje eu separei 11 curiosidades... Oi, gente, tudo bem? Hoje voltamos com mais um vídeo aqui no IGTV. No vídeo de hoje, a real é que eu separei esse tempinho pra fazer uma homenagem ao dia de ontem, que é um dia que com certeza não poderia passar em branco e tem um espaço muito especial no meu coração. Ontem completou 8 anos da estreia de... Oi, gente, tudo bem? Voltamos com mais um IGTV por aqui. E eu tô muito ansiosa pro vídeo de hoje porque eu sei que vocês gostam de uma boa nostalgia assim como eu. E estamos falando de uma das épocas mais marcantes da minha vida, nada mais, nada menos...